A Aptos pode ser uma boa opção para airdrops. Pouco disputada, a rede oferece taxas baratas e já possui dentro do ecossistema elementos para tanto atrair capital quanto motivar a criação de novos negócios. E melhor ainda, dá para concorrer a vários airdrops ao mesmo tempo. Junto com SEI e SUI, a Aptos faz parte daquela escola solana de redes rápidas e baratas e o momento atual de mercado é muito bom para quem está buscando airdrops. Então eu vou destacar duas possibilidades para vocês, Eminence Finance e Apting Finance. Primeira possibilidade, a Eminence está associada com Stake, ou seja, de colocar ativos ali que vão ficar comprometidos com o consenso da rede de alguma maneira. Já o segundo é uma mesa de empréstimos, então para quem viu, por exemplo, Camino, MarginFi, lembra bastante e a ideia é colocar justamente o derivativo emitido pela Eminence lá dentro. Então a gente acaba fazendo uma dobradinha. Bom, daí você pode estar se perguntando, pô, Caio, legal, mas por que a Aptos? O ecossistema da Aptos é pouco discutido, mas pelo benchmark que nós realizamos, ele já possui indícios interessantes de que pode aquecer, ou seja, ele já tem um certo buzz dentro dos perfis das empresas que falam de airdrops. E isso inclui a Mercurius que monitora esse mercado. Quando nós olhamos para a Eminence e para a Apting, como eu falei, a gente acaba tendo aquela dobradinha. E isso é interessante porque esses dois aplicativos estão em nichos que funcionam muito bem, como uma espécie de alavanca ou mola propulsora. Mais ou menos como tem sido na Solana, com a Gito, MarginFi, Camino, MarinAge também, que é do setor de Liquid Staking. Então esses caras ajudam a atrair capital e principalmente quando sai o airdrop, você acaba tendo um público aquecido e mais ou menos fidelizado, que tende a apostar ainda mais dentro daquela rede. E como se não bastasse esses dois pontos que já são bem fortes, toda essa narrativa ligada a redes rápidas, baseadas na linguagem Rust, como é o caso da Aptos, que utiliza um dialeto chamado Move, é extremamente forte no atual momento de mercado e acaba funcionando como um satélite da Solana. Então a ideia é que se a Solana, liderando essa noção de blockchain de primeira camada, rápidas, baratas, feitas para performance, com uma linguagem segura, se a Solana acaba caminhando bem, a tendência é que a Aptos, C e Sui também possam caminhar bem de alguma forma. Claro, isso é uma teoria bastante especulativa, mas dentro da ideia de airdrop, você não precisa necessariamente que essas redes tenham sucesso, você precisa que os aplicativos se desenvolvam até certo ponto para você conseguir coletar os incentivos, obter os tokens do aplicativo. Olhando o capital travado e comparando um pouco com o C e Sui, a Aptos acaba sendo uma das opções mais amigáveis para quem está querendo buscar airdrops em, digamos assim, novos mares. Então ela é barata, ela é rápida, ela está dentro de uma narrativa interessante e ela tem múltiplas opções sem token lançado. Então ela tem tudo para ser um ambiente bem interessante para a especulação de airdrops. Finalmente, o timing parece que é muito bom na Aptos. Para quem assina a Mercurius Pro ou a Mercurius Airdrops, já rolaram algumas interações mirando nesse primeiro trimestre de 2024. Mas a verdade é que quando nós olhamos o capital travado, dá para especular que o primeiro semestre tende a ser muito interessante. Isso porque os programas de pontos estão começando ainda. Então você tem bastante tempo para estruturar uma estratégia e de repente conseguir ter capital para poder entrar num ecossistema como esse. Agora, você precisa ter noção de alguns riscos que você pode contrair quando interage com a Aptos. Em primeiro lugar, é preciso entender que mesmo que a Aptos não seja baseada na máquina virtual da Ethereum e não utilize contratos em Solidity, ainda assim você tem o componente da falha humana, o componente dos bugs em contratos e até mesmo bugs na própria rede. Então isso é um fator que precisa ser levado em conta porque é tudo muito novo. Os aplicativos são extremamente novos e a Aptos é uma rede nova também e que consequentemente não foi estressada ainda. Pensa também que qualquer problema com a Amnys pode comprometer a operação na Apting. Isso porque você está garantindo a operação na mesa de empréstimo com o token de Liquid Staking, para você ter uma exposição múltipla. Então se esse token perder a paridade, tiver algum problema, sofrer um hack, todo esse tipo de questão, você vai consequentemente acabar sendo liquidado e provavelmente vai acabar ficando de fora do airdrop, mesmo que a situação seja revertida lá na Amnys depois. Então você precisa ficar atento porque falhas podem acontecer e com isso acabar criando um efeito cascata. Bom, então aqui estão os dados da Amnys, a gente também vai deixar os links aí na descrição do vídeo. É uma plataforma de Liquid Staking, então lembra bastante Alido, Agito, Milky Way, para quem está acompanhando aí também a Celestia. Então a plataforma de Liquid Staking, você vai depositar a APT, que é a criptomoeda da Aptos, e vai obter o ST-APT. A diferença principal da Amnys, quando comparada com a Agito ou Alido, é que ela faz uma separação do ativo que gera a recompensa e da recompensa. Na prática, quando você está interagindo em DeFi, talvez não mude muita coisa, quando você deposita na Apting, por exemplo, mas é um aspecto relevante e que de repente poderá introduzir aí uma primitiva nova dentro do ecossistema da Aptos. A Amnys também é um dos maiores aplicativos da Aptos no momento e já está com um TVL bem legal na casa aí dos 100 milhões, na terceira posição no DeFi Lama. Hoje a Amnys, na verdade, é a opção mais relevante para fazer ali uma operação de vinculação líquida dentro da Aptos. Claro, tem mais umas duas outras opções, mas elas não arranham hoje o capital travado dentro da Amnys. Então dentro do momento de mercado, para quem quer dosar um pouco o risco e entrar num projeto maior que não tem token, eu acho que a Amnys pode ser uma opção bem legal. Outra coisa interessante é que o volume de capital travado está em crescimento, é um crescimento razoável e lembra um pouco o momento vivido pela Gito, mas é um pouco menor, eu diria 50% menor. Ainda assim, se você considera o que era a Solana na época da Gito e o que é a Aptos, eu acho que é uma taxa bem legal de crescimento, já que a Aptos é bem mais nova, não tem a mesma reputação, não tem a mesma trajetória. Se provou menos, né gente? Outra coisa é que a integração com o DeFi e da Amnys tem caminhado bem, então você tem outras opções, inclusive além da Apting, né? E isso é muito bom porque você pode ganhar dinheiro para além do Airdrop. Antes de falar mais sobre a Apting Finance, eu quero te mostrar aqui a nossa nova comunidade no WhatsApp. Assim como o Minuto Cripto, a nossa newsletter diária, o conteúdo da comunidade é publicado todos os dias de forma totalmente gratuita. E lá você pode receber não só o Minuto Cripto, mas vários outros insights. Então se você gostou e que não quer ficar de fora, utiliza aí o primeiro link na descrição para entrar. Então aqui vocês estão vendo os dados da Apting Finance, né? É uma mesa de empréstimo, mais ou menos ali numa pegada que lembra a MarginFi, só que obviamente ela não está na Solana, ela está na Aptos, né? Então é uma mesa diferente da Amnys que não tem tanto volume. Só que a questão aqui é que justamente por isso ela também é interessante para airdrop. Ela não é uma mesa sem volume, ela está num patamar, digamos, intermediário. Então além dela ser a segunda maior mesa de empréstimo dentro da Aptos, ela também tem o suporte para o ST-APT. E é justamente por isso que a gente consegue fazer uma operação combinada. Então, por exemplo, você pode depositar a ST-APT e pegar a APT, que é a criptomoeda da Aptos, emprestado. Você também pode depositar o SDC da Layer Zero, que tem recebido incentivos, e pegar uma outra stablecoin que tem ali uma remuneração menor para não comprometer tanto ali o capital que está sendo deixado em garantia. Então esse tipo de operação é o que você pode fazer dentro da Apt. A diferença é que, ao contrário da principal mesa de empréstimos da Aptos, a Apt já tem um programa de pontos rodando há algum tempo, inclusive com suporte à afiliação. Então isso também é um aspecto interessante para quem está buscando se diferenciar nessa airdrop, porque não tem tanta gente concorrendo assim a julgar pelo comportamento do ranking agora. E claro, é óbvio que o projeto vai lançar um token, porque ele já deixou isso demonstrado na interface do próprio aplicativo. Então como é que você faz para ganhar a elegibilidade nos dois? Bom, primeiro você vai começar a sua jornada na Amnys. Você vai depositar a APT, que você pode sacar para uma carteira como a PONT, usando uma corretora como a Binance, por exemplo, para usar dois exemplos bem populares aí. Então você deposita lá na Amnys, você vai fazer um clique no botão Mint and Stake, na parte de Stake do protocolo, vai obter STAPT e a partir daí você pode acessar o site da Apting e pelo menos fazer um depósito lá para deixar de garantia e ganhar um pouquinho de yield. Aí se você quiser ter um pouco mais de ousadia, você poderia depositar uma stablecoin como o SDC da Layer Zero, que é o ZUSDC, poderia pegar um empréstimo, seja de APT, seja de alguma outra stablecoin ou algum outro ativo disponível, que no momento não são muitos. E com isso você começa a ganhar pontos, eles são refletidos diariamente e você também pode convidar mais pessoas e com isso você também vai ganhando pontos graças às indicações. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe duas opções aqui na Aptos que eu acho que são bem equilibradas, uma maior, outra nem tanto e que eu acho que funcionam bem juntas para pensar em airdrop. Claro que tem outras opções, mas eu também estou curioso para saber o que vocês estão farmando nessas redes novas. Então já vai deixando aí nos comentários e claro, se você gostou desse conteúdo, deixe um like, compartilhe e se inscreve no canal. Até a próxima!